Olá pessoal, sou Felipe Augusto, prefeito da cidade de São Sebastião e eu quero agradecer ao Sérgio, que responde pela engenharia da Funasa e em conjunto com o nosso secretário de saúde, o Reinaldinho, agradecer a todos vocês pelo apoio e dedicação e agora duas unidades móvel de tratamento de água que ficarão no bairro de Camburi e que irão atender toda a nossa comunidade mais afetada. A gente está aqui pela Fundação Nacional de Saúde, dessa força de tarefa do governo federal, trazendo esse equipamento aqui, esse sistema de tratamento de água, um sistema móvel de tratamento que está vindo lá da Bahia, de Salvador, fazendo grande mobilização aqui da Funasa para trazer esse equipamento. Uma capacidade aproximada de produção de 8 mil litros hora para ajudar aquela comunidade nesse momento onde ela está precisando bastante, onde a fornecimento de água foi afetada. Obrigado ao governo federal por esse apoio. Obrigado ao governo estadual. Legenda Adriana Zanotto